E é Jesus, não somos nada sentidos Pois, Filho Santo de Deus, toque em nosso coração Fala conosco, Pai, para nós de novo Apesar a palavra, Filho Santo, toca, toca, faleu Oh, profundidade, idade e queixas Fala conosco, Pai, para sabedoria e conhecimento de Deus Não insultáveis são os Teus juízos Não inventáveis os Teus caminhos Quem mais conheceu a mente do Senhor Oh, profundidade, idade e queixas Oh, profundidade, idade e queixas Oh, profundidade, idade e queixas São todas as coisas Amém Não é feliz ou tem feliz, Pai São todas as coisas Não é feliz ou tem feliz, Pai, para sabedoria e conhecimento de Deus Não é feliz ou tem feliz, Pai, para sabedoria e conhecimento de Deus Amém. 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 Se transformar em Jesus Oh Pai, toque cada coração Esta manhã, Pai Fala com cada um, Jesus, o mais profundo Adoramos Pai, te bendizem Eu te chamo de todo o nosso coração Que a gente cada vez mais Aparecidos com a China Esse é o desejo da nossa guarda de volta Glória a esta manhã Que eu quero te agradecer Pelo amor Tu és maravilhoso, Jesus Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A palavra, Senhor Jesus